Tendo a oportunidade de conversar com o Dr. Paulo Roberto de Souza, ele que através da clínica Rehabilitari vem sempre trazendo informações preciosas para o nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre um tema, aliás, uma prática muito interessante, que é a questão da suplementação. As pessoas a gente já conhece, agora muitos já desenvolvem, agora a importância e qual é a forma certa de utilizar dessa suplementação é o que o nosso médico neutrólogo vem trazer para a gente nesta edição do programa. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Vera, obrigado por estar aqui de novo. Bom conversar com você, saber as novidades, já estava sentindo falta da visita do Dr. Paulo. Eu resolvi fazer esse tema hoje porque é importante, assim, na vida moderna, a gente saber que a gente tem que fazer uma suplementação. Muita gente fala assim, ah, eu não gosto de tomar remédio. Primeiramente a gente tem que saber a diferença do que é remédio e do que é suplemento. Então, tudo que a gente usa e que você vai ocupar para alguma parte da tua célula ou do teu funcionamento, do organismo, você está usando um suplemento. Quando você usa um remédio que não faz parte, por exemplo, uma dipirona ou uma aspirina, isso é remédio. Agora, quando você usa um ômega 3, uma vitamina do complexo B ou vitamina C, você está usando para as tuas reações químicas. Por que a gente tem que tomar, às vezes, um suplemento vitamínico ou aminoácidos, etc? Porque hoje, pelo estresse do dia a dia, pelo erro que a gente tem feito no dia a dia em várias coisas, a gente tem necessidade de suprir esses elementos que a gente tem carência. Então, é uma pergunta que se faz. Por que a gente come? E aí, é para matar a fome? É para viver? É, por que a gente come? O que tem no alimento? Então, o nosso alimento tem todas as substâncias que a gente precisa para funcionamento dessa máquina, chamado corpo humano. Então, no alimento tem o quê? Tem as proteínas, tem os lipídios, que são as gorduras, tem os aminoácidos, tem os carboidratos. Então, por exemplo, o carboidrato é mais para dar a energia para o nosso corpo. As proteínas, que são as proteínas, é o que vem o quê? Na carne, no peixe, no ovo, na proteína vegetal. A proteína, ela se divide em aminoácidos e esses aminoácidos vão formar algumas substâncias. E os lipídios também têm a sua função, que é a gordura, que serve para quê? Para a nossa proteção do organismo e para a produção, por exemplo, de hormônios. Então, por exemplo, tem hormônios que são feitos através das gorduras, que vêm do colesterol. Então, o colesterol, ele é maléfico quando ele está oxidado, mas o colesterol é importante, porque ele vai formar os hormônios, os esteroides. Então, é importante a gente ter gordura. Mas tem, então, por exemplo, os esteroides são formados pelo colesterol. Alguns hormônios são formados por aminoácidos, que vêm da proteína. Por exemplo, o hormônio da tiroide vem da tirosina, que é um aminoácido. A serotonina, que é um neurotremissor, vem do aminoácido, que é o triptofano. Então, todos os alimentos que a gente ingere servem para produzir alguma coisa. Ou uma enzima, ou um hormônio, ou para produzir a energia para o nosso corpo. Por isso que a gente tem que se alimentar todo dia. Por isso a importância da alimentação ser também bem variada. Quanto mais cores a gente usar na alimentação, quanto mais variar a proteína que se come. Não comer sempre a mesma coisa, só carne, só carne, só peixe, só peixe. Procurar variar a qualidade da proteína. Proteína vegetal, proteína animal. Procurar variar a quantidade de frutas, a variedade das frutas. Então, tudo isso serve para quê? Para a gente ter uma boa saúde. Mas, como hoje em dia a gente tem esse estresse oxidativo do dia a dia, por tudo que a gente faz, os incômodos que a gente tem no dia a dia, que causam o estresse, pelo erro alimentar, pelos produtos químicos que tem na alimentação, os agrotóxicos, os conservantes, etc. Tudo isso faz com que você, às vezes, tenha necessidade de suplementar com algum tipo de vitamina. Então, por exemplo, quando você usa um vegetal para fazer uma proteção de um câncer. Ah, eu tenho histórico familiar de câncer de mama. Então, você usa o 3-indolcarbinol, que é o que tem no brócolis, no repolho, etc. Então, tudo isso a gente faz para quê? Para que tenha uma qualidade de vida boa e para a gente poder suplementar o que a gente come. O que está falhando. E está falhando já do próprio alimento. Com a forma que é produzida muitas vezes, com os agrotóxicos, com tudo isso, não é, doutor? Olha só que interessante. Por que a gente precisa falar com uma pessoa que mora num litoral? Você precisa suplementar uma vitamina D? A gente acha um absurdo. Exatamente. E como existem pessoas com falta de vitamina D que moram em frente e mar. Que estão todos os dias fazendo a sua caminhada na praia. Então, olha que interessante. Foi bem lembrado a vitamina D. Então, por exemplo, a gente vê pessoas que... Eu tenho vários empresários que são, por exemplo, surfistas que pegam onda e têm carência de vitamina D. Como é que tem carência? Você pega só quase sempre. Porque tem um quadro de estresse. Então, o estresse hoje faz com que a vitamina D caia. Então, a suplementação de vitamina D, hoje, se você pegar em casa e for medir na sua família, mais da metade da família tem carência de vitamina D. Outros tipos de vitaminas também a gente tem carência. Por quê? Porque a gente usa muito essas vitaminas para antioxidar. E haja como, por exemplo, na vitamina D, né? A B2, B6, B12, tem várias... Por mais que a gente, sei lá, vamos colocar um produto ali, beterraba, que tem vitamina B na Beterraba? Todos os vegetais têm complexo B. Então, tá, vamos lá. Quantas beterrabes tem que comer para poder suprir essa falta? É impossível? Exato. Por isso a importância da suplementação. Exatamente. Porque se você quiser fazer uma reposição de algum tipo de elemento, você, às vezes, tem que comer uma quantidade muito grande. Então, tem gente que diz, ah, coma um ovo por dia, coma um alho por dia, coma uma maçã por dia. Quer dizer, se você for comer todos os alimentos que você precisa comer por dia, você não consegue comer porque vai dar um caminhão de alimento. Então, você vai, daí vai ser muita energia. Então, por isso que é importante essa suplementação. Claro que essa suplementação tem que ser bem regrada, não é suplementar assim, simplesmente tomar qualquer coisa. Quando o paciente não tem sintomas nenhum, um complexo vitamínico normal já chega. Mas quando tem sintomas, quando tem um quadro de fadiga, de cansaço, déficit de memória ou outro tipo de sintoma, daí sim, a gente procura analisar com os exames e fazer a suplementação. Como que se faz isso? Através de cápsula ou de shake ou de... Hoje tem pastilha, tem forma de chocolate, tem várias formas de tomar esse suplemento e também tem os injetáveis que a gente faz. Daí, quando é uma coisa mais séria, a gente faz da intramuscular. A vitamina D, por exemplo, eu costumo hoje fazer injetável. Uma injeção por mês ou uma a cada seis meses. Então, não precisa ficar tomando o comprimido diário. Tem a suplementação via endovenosa, quando é uma coisa mais séria, que a gente pode fazer também. Então, essa suplementação é importante porque você vai deixar os seus órgãos trabalhando. É como se fosse uma máquina que você está repondo o óleo, o combustível e mantendo ele funcionando bem. E assim como o nosso carro, até a nossa bicicleta, vamos lá, precisa dessa manutenção, você imagina o nosso corpo, que sofre sim esse desgaste natural do estresse, da correria, dos radicais livres, do tempo normal. Imagina se a gente não faz essa reposição. Então, hoje nós já temos uma qualidade de vida com a nossa ciência, com a medicina e com as especialidades. Se a gente usufruir desse conhecimento, a gente pode sim chegar nesses 100 anos com muita qualidade de vida. Exatamente. Que é o nosso objetivo. E esse é o objetivo. Viver mais, mais, viver bem. Com saúde, com disposição. Isso é muito importante. Muito obrigada, Tô Paulo. Eu que agradeço. Esclarecedor, amei.